O amor é lindo, é tão bonito, nada pode ser mais lindo do que o amor. Ai, que lindo! Adoro, que bom! Que louco que ela sobe se casou. E o melhor de tudo é que agora eu não fico mais sozinha, porque eu tenho também uma nova irmã. Ela é tão linda. Nossa, é um pincel. Ela é maravilhosa. É um cuti-cuti. Ela é de brinda, cativa e bem gostosa. O nome dela é Cláudia! Ainda não tem certeza que não tem ela, né, Cláudia? Ai, que bom! Que meu papo finalmente encontrou uma bela dama! Na verdade, eu fui numa dama, né? Ai, que bom! Deve essa bela pra cá. Ela deu um jeitinho na casa, sabe? Deixou a canóide dela. É só lhe pedir jeitinho pra vocês acharem que eu não vou mais pra cá, Cláudia. Mas tudo bem. E agora, é que agora, quando o papo viaja, eu não fico mais sozinha. Bem, então fica ok, né? Porque eu sempre tive o meu grande amigo. Ô, pinguim de joveira! Que sıkia! Ai, eu não brisa por ele. Você viu um binguim? Siga, ela! Siga, ela! Você estava só pra virada, você viu? Não, não, você não brisa com o binguim. Não brisa com o binguim. Tá me lhe cuidando por ele. Ele escorregou. Ele caiu. Ele virou um caco! Caco! Sim, é uma. Sim, ti. Olha pra isso. Eu tô indo. Desonfega, né? Isso passa rápido, não se preocupa. Atenção às ruas, é a primeira vez que eu viajo depois do casamento. Compartilhe. Olha o destino. Atenção às ruas, é a primeira vez que eu viajo. Atenção às ruas, é a primeira vez que eu viajo. Vai logo, vai vir aqui pra frente. Tudo mais depende. Vem, vai ser o meu gentil. Eu sou o meu. Mamãe. 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 Antes de dar para outra vez que eu viajo aí. Palmas. É. Nós não chegamos... Até não. Sai da minha frente E abraço É pra mim que o meu destino É ficar ao lado do sabor que for Isso, que merda É triste É pra mim que o meu destino É como eu correr quem é, peraí São os coros nefeiros do rei Atenção Um, dois, três, e vamos, senhoritas, carinhas, 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 que gerão, solteiras, tem potencial. É o grande rei, anuncia para esta noite, um maravilhoso baile no castelo de cristal. O jovem príncipe conhecerá os preferentes do reino, escolherá sua futura esposa, barocca. O baile é clássico. A música é clássica. A música é clássica. A música é clássica. A música é clássica. O traje o químico. O forte o químico, o químico. Já vi que vai ser difícil. Assinado, é o grande rei. A música é clássica. Ai. Uau. 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 A minha irmã falou que não sei se é verdade, vizinha. Não sei se é verdade, mas estamos fazendo por aí que o rei, o pai do trinife, é um pirata. Por quê? Porque o filho dele é trinife, né? É um tesouro. Então, a minha vida... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Jardim! Isso é muito fantável! Você tá falando bem? Eu tô fazendo bem. Não vai, Jardim! Tá uma pilha de roupa, Ana! Não vai, não! Ah, não! Pode ir, pode ir! Ah não! Sai daqui, né? Ela não espera! Bem pertinho, que eu vou te falar um pesãozinho. Como sabia? Que você não vai, eu vai! Sabia? Oh, não! Posso não! Quero não! A madrata deixa não! Ah, mas eu não tenho medo! Não! Se você vai fazer uma coisa, muito melhor do que o bairro, limpa a churrasqueira! Ai, toda hora! A minha churrasqueira tá imunda! Toda suja, cheia de carvão, sabe? A churrasqueira tá imunda! Não! É que churrasqueira é presa! Não quero, igual, não dava de qualquer cabelo! Não quero essa, cinderela! Ah, a minha churrasqueira! Eu quero brilhante, entendeu? Ai, meu carinho tá dando tempo! Se eu me deram a minha filha direto, surgeram dela lá fora! Pai! Me salvarei! Ai, minha churrasqueira! Ai, minha churrasqueira! Sabe como fica aqui? Eu me derreto! Vou ficar lá no meio do morralho! Tudo eu? Uma gata? Uma gata morralhinha! Ai, minha churrasqueira! Será que é o príncipe? Ele deve ser tão príncipe! Já pensou? Já pensou o príncipe? Você me aparece? Ai, senhor príncipe! Já pensou o príncipe? Você gostaria de dançar uma valsa com o senhor? É claro! Já pensou o príncipe? É! Eu tenho sites de lá! Sempre há mais aí! Com hosted! Eu tenho sites alímen バート! O OPINIMIMRANT, Eu tenho sites de lá! Papada madrinha Que som é esse? Quem sabe o pão de velho? Este som é o som da farmadinha Farmadinha é assim